Não é que eu seja cafajeste ou que eu seja bandido É que eu aprendi com a vida, quem não fode, tá fudido Namorar, eu não topo envolvimento Eu não quero, tô legal aí desses relacionamentos Lero, lero, ela sabe que eu sou do artigo 157, 155, mas a piranha gosta é disso E faz de tudo pra ficar comigo Ela joga tcheca, no bico joga xereca No bico, ela joga tcheca No bico que o francês é envolvido Ela joga tcheca, no bico joga xereca No bico que o francês é envolvido Ela joga tcheca, no bico joga xereca No bico só pra vir ficar comigo Ela joga tcheca, no bico joga xereca No bico, ela joga tcheca No bico só pra vir ficar comigo Não é que eu seja cafajeste ou que eu seja bandido É que eu aprendi com a vida, quem não fode, tá fudido Namorar, eu não topo envolvimento Eu não quero, tô legal aí desses relacionamentos Lero, lero, ela sabe que eu sou do artigo 157, 155, mas a piranha gosta é disso Ela joga tcheca, no bico joga xereca Ela joga tcheca, no bico que o francês é envolvido Ela joga tcheca, no bico joga xereca No bico só pra vir ficar comigo Ela joga tcheca, no bico joga xereca No bico só pra vir ficar comigo Ai, ai, ai Só pra vir ficar comigo Só pra vir ficar comigo Ai, ai, ai Só pra vir ficar comigo Só pra vir ficar comigo Isso é GDTH Caralho, só lança as bravas Caralho, só lança as bravas Ai, ai, ai Caralho, só lança as bravas Caralho, só lança as bravas